Do ponto de vista da capacidade de acoplamento estrutural desse ambiente, é melhor você ter três alternativas do que ter só uma. A gente não consegue entender os padrões organizativos, na verdade, dos ecossistemas. A gente tem suposições, tem modelos. A realidade jamais é totalmente compreendida. Nós temos mapas, explicações que nós criamos. Mas o fato é que quanto maior a diversidade de possibilidades de acoplamento estrutural no ecossistema, tanto mais seria plausível a capacidade de sustentação dessa própria comunidade de seres vivos. Então, aqui tem uma coisa bem interessante. Essa coisa do egoísmo é assim, para atender a minha necessidade, eu preciso do outro. Então, o egoísta que quer o seu próprio egoísmo, ele acaba negando a si mesmo. Por exemplo, você tem uma cidadezinha. Você tem lá o mercadinho, uma outra coisa, etc. Esse aqui comprava daquele ali, que comprava daquele lá, que comprava desse aqui. Pagava esse aqui, pagava 10, o outro pagava 9 ali, 10 aqui. Você tem toda uma economia local que está funcionando. Aí chega o Walmart lá. Naquele local. E o Walmart chega. E onde era 9 ali? Não, o Walmart faz a 7. Aonde era 6 ali? Não, o Walmart faz a 5. Aí todo mundo, egoísta, né? Quero levar vantagem. Por que eu vou pagar 9 aqui? Pago 7 lá. Por que eu vou pagar 5 aqui? Pago 3 ali. Vão todos para o Walmart. Só que o que acontece? Aqui havia uma rede. Porque esse compra daquele, compra daquele, compra desse aqui. Havia um fluxo de matérias, bens e serviços circulando. Havia um fluxo de valor econômico retroalimentando um processo de produção. Você tem um, não é um eco, é um ecossistema humano, digamos assim, né? Você tem uma rede humana, aqui social, integrada ao ecossistema. Bem, agora, com a entrada do Walmart aqui, o que aconteceu? Modificou-se tudo isso. Por quê? Porque os produtos que vêm aqui não são gerados aqui. Eles vêm de algum outro lugar. Porque o fluxo de valor que havia aqui, já não retroalimenta a produção aqui. Escapa pelo Walmart para uma matriz em algum lugar. Qual é o resultado disso? Todos muito egoístas queriam levar vantagem. E todos muito egoístas destruíram as suas próprias economias. Todos muito egoístas, buscando o interesse próprio, geraram desemprego e destruíram a sustentabilidade da sua economia local. Então, o que é o egoísmo? Se eu quero levar a vantagem para expandir a minha liberdade, eu preciso entender como é que a minha liberdade se conecta com os fluxos econômicos, de poder, de valor, culturais, nessa teia, para que eu possa, efetivamente, expandir a minha liberdade. E para expandir a minha liberdade, eu tenho que promover a liberdade dos outros. Eu acho que esse tema da segurança e da liberdade aqui, eu mais ou menos já entrei nele, né? Ou seja, de fato, tem isso. Muita gente entra numa empresa de economia solidária pela segurança. Aqui, eu sei que eu não vou ser mandado embora. Aqui, não tem patrão nem empregado. Aqui, a gente decide junto. Se vai bem, vai bem para todo mundo. Se for difícil, vai ter que ser dividida a dificuldade. Mas não tem essa. Nós vamos fazer um sorteio aqui para saber quem é que vai ser demitido para os outros se manterem, né? É uma coisa de segurança. Mas, por outro lado, às vezes, tem pessoas que dizem assim, não, a empresa faliu. Vamos montar a autogestão aqui. A pessoa diz, ah, mas e quanto é que eu vou receber? Ah, bom, você ganhava tanto. Bom, agora, está quebrado, né? A gente, a carteira de clientes, as matérias que tem, o fornecedor, tem a endividada. A gente vai ter que dar uma reestruturada aqui, porque não tem como manter o que era o pagamento anterior. Aí, isso acontece geral com o pessoal do setor de administração. Ah, não, mas eu não vou trabalhar então aqui. Vou procurar emprego em outro lugar. Porque o mercado me paga mais do que essa empresa de autogestão. Eu tenho que trabalhar lá naquela empresa capitalista, que eu trabalho oito horas por dia, deu as oito horas e eu bato no meu ponto e eu vou embora. Tem que estar aqui nessa empresa de autogestão. Porque lá eu vou trabalhar oito horas e eu vou embora. E se o patrão me pagar, eu tenho que ir na justiça. Entendeu? O Estado vai obrigar que ele pague os meus direitos. Agora aqui, além de eu receber menos, eu não vou ter que ficar fazendo reunião para decidir, debater com gente que, poxa, tanta reunião, discutir tanta coisa, eu não quero. Então, o tema da segurança tem a ver também com essa outra coisa. As pessoas renunciam a certas liberdades em favor de outras. Há toda uma complexidade aqui. E o fundamental disso tudo é respeitar cada pessoa. Se a pessoa quer ir trabalhar em uma empresa privada, é o direito dela. Agora, o fundamental é que existam opções para que ela possa trabalhar em uma empresa de economia solidária. Se ela não quer trabalhar em uma empresa capitalista, etc., quer trabalhar em uma empresa solidária, que ela tenha a condição de se organizar com outras pessoas em um empreendimento de autogestão. Que não seja assim, em uma situação tão precária. Porque boa parte desses empreendimentos de autogestão, por exemplo, lá no Equador, eles fizeram uma divisão clara. Existem três setores. Existem as empresas privadas com fio de lucro, existem as empresas públicas, as empresas estatais com fim público, existem as empresas de economia solidária, que têm por finalidade o bem viver. também dizem que as empresas privadas, em última instância, têm que colaborar com o bem viver da sociedade. Então, tem formas de regulação dessas empresas. Mas você tem três setores. As políticas para a economia solidária são políticas para a economia solidária. Não é aquela coisa para gerar trabalho e renda. Aqui no Brasil, trata-se a economia solidária de uma forma muito equivocada. Não é vista como um modelo de desenvolvimento. Não é vista como um sistema econômico. Não é vista como a base material de uma outra sociedade, realmente sustentável. Não. Então, gerar emprego, gerar trabalho e renda. Ah, tem aquela gente que são os inempregáveis. Aquelas pessoas que não vão ter postos de trabalho em nenhuma fábrica. Então, o que eles vão fazer? Ah, estão conseguindo vender alguma coisa de garrafa pet? Ah, então dão um ajudinho para se fazer, para quezanar, dão apoio para fazer uma feirinha, ver se as pessoas vão ir para não sei o quê. Veja. Então, muita gente vai falar da economia solidária assim, né? Olha, tem um fiozinho solto aí. Dá. Vai falar da economia solidária sim, isso é um problema. São várias visões de economia solidária. Economia solidária, como a gente viu aqui, é uma alternativa de construção de uma sociedade pós-capitalista. Quando ela organiza a rede, colaborativa, remonta cadeias produtivas, reorganiza fluxos econômicos, tanto monetários quanto não monetários, de maneira ecologicamente sustentável, socialmente justa. agora, se a economia solidária é simplesmente isso, de organizar uma empresinha ali para ir para o mercado, de ter um pouquinho de trocas com uma moeda, complementar, isso é muito. Isso não vai mudar o capitalismo, isso vai reproduzir o capitalismo. Porque para fazer aquele artesanato ali, precisa da miçanguinha. quando é que vem as miçanguinhas? Lá da China. Para onde é que vai o dinheiro? Banco privado. Vai reproduzir o sistema. Produz aqui a agricultura ecológica, vai vender aonde? Lá no grande mercado capitalista, que vai fazer a margem de grupo em cima. O consumidor não paga o preço justo, o trabalhador continua sendo explorado. Não é? Não muda. Basta falar o que foi aí as cooperativas de trabalho, que a nova legislação agora criou uma série de resguardos para isso. Mas antes o que acontecia? Tinha um setor de limpeza lá na fábrica, a fábrica dizia, vocês querem ganhar um pouco mais? Ah, dá para aumentar isso lá, o salário de vocês aí em 15%. Vocês querem? Ah, como é que faz? É muito simples. Conta uma cooperativa. Ah, como é que é isso? A gente... Vocês pedem demissão, então já não vão receber nada de direitos, os trabalhistas pedirem demissão. Organizam a cooperativa. A gente contrata a cooperativa, então vou ter que pagar os 8% do INSS, mais não sei quanto de férias, mais não sei quanto de gabão, mais não sei o que lá. Então vai ficar muito mais barato e eu pago mais vocês. E aí vocês, enfim, surgiram muitas cooperativas de trabalho assim. E atualmente a legislação foi modificada. Isso não é uma cooperativa. As pessoas continuavam trabalhando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas que faziam. Exatamente igual, recebendo um pouco mais. Por quê? Porque a empresa não pagava impostos. Então, não é o fato de você ter um empreendimento de autogestão. Ou um exemplo diferente. Ah, o que tem? Ah, é uma cooperativa de senhoras. Lá elas têm uma produção de roupas na área de confecção. Aí o que elas produzem? Como é que funciona? Ah, não. Aqui vem o senhor. Isso aqui é lá no norte do Paraná. Isso é real lá. Guarapuaba, aquela região. Não. Vem aqui de São Paulo. Ah, vem o senhor de São Paulo aqui com o caminhão. Traz todas as peças já cortadas. E a gente tem que costurar tudo, tem que montar tudo. E olha que a gente tem que trabalhar, às vezes até no sábado e domingo. A gente trabalha de tarde, trabalha de noite, porque tem que entregar tudo. Mas é um grande cliente. Se a gente perder o cliente, como é que vai ser? Porque ninguém mais vai contratar o trabalho da gente. E quanto é que vocês ganham? Ah, é uma bicharia. Isso é uma cooperativa de economia solidária? Claro que não. Mas eles são autogestionados. Por que eles não têm a autodeterminação dos fins? Tem a autogestão dos meios. Ah, eles têm os meios de produção. Não tem patrão, nem empregado. Por que isso mudou? Não mudou nada. Por quê? Porque não tem rede de economia solidária. Porque não tem uma estratégia de remontar a cadeia produtiva. De partir das necessidades das pessoas. Isso daqui é o básico. Eu fiz um trabalho muito legal lá na fronteira, que eu falei de Benjamin Constante, lá na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Do outro lado, lá aqui de Tabatinga, é Letícia, na Colômbia. A gente vai de avião até Manaus, outro avião até Tabatinga, depois pega um barco. Vai navegando pelo Rio Solimões, que depois vai se chamar Amazonas lá na frente, quando se encontra com o Rio Negro. Vai navegando de barco para chegar lá nas comunidades. Fizemos um trabalho lá na UFAM. Capacitamos alunos lá para a organização de uma rede de economia solidária. com os agricultores. Fizeram um mapeamento de consumo de aproximadamente 300 famílias. Agricultores mapearam. O que vocês consomem? O que vocês compram todo mês? O que vocês produzem? O que vocês consomem? Mapeamento de consumo. R$ 250 mil de consumo mensal dessas 300 famílias de agricultores. A partir daí, o que você faz? O que dá para comprar junto? Porque comprando junto, você já reduz o que você consegue, desconto. O que dá para produzir aqui para atender essa demanda? Seja para uma família produzir sozinha, seja para uma família produzir para a comunidade, seja montar um empreendimento. Sabe quais foram os dois empreendimentos iniciais que eles montaram? Uma casa de sementes, um banco de sementes. O principal insumo produtor de semente, o que ele vai fazer? Um banco de sementes. O agricultor vai lá nesse banco de sementes.